O Brasil fez mais de 4.300 transplantes de órgãos no primeiro semestre deste ano, 16% a mais que no mesmo período de 2022. O país bateu o recorde de doadores de órgãos, mas esse número ainda é pequeno, segundo o relator do Projeto sobre Doação de Órgãos, que está na pauta do plenário desta terça-feira. A proposta cria a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos. O objetivo principal é conscientizar a população sobre a importância do assunto. É uma importância muito grande, porque o Brasil já tem hoje uma posição muito bem consolidada, como o país que tem o sistema público de transplante de órgãos mais importante do mundo. Todo ele garantido a todo cidadão e cidadã brasileira, de forma gratuita, com uma fila que é definida e é transparente para todos, e que tem resultado na salvação, no salvamento de muitas vidas. Esse programa ainda não é mais amplo, porque nós temos no Brasil ainda um número pequeno de doadores de órgãos. E nós não vamos resolver esse problema meramente com ações legais, com leis, mas principalmente com a conscientização da população de que quando um dos familiares entra em morte cerebral, não há um ato mais humanitário a ser feito do que não autorizar a doação desses órgãos. Os senadores também podem votar o direito à assistência psicológica no SUS para gestantes e puérperas, mulheres que acabaram de dar à luz. O texto muda o estatuto da criança e do adolescente, e também determina que estabelecimentos de saúde públicos e privados desenvolvam atividades de conscientização sobre a saúde mental da mulher na gravidez e no puerpério, principalmente por causa dos riscos de depressão pós-parto. Outra proposta na pauta obriga o Sistema Único de Saúde a realizar cirurgias reconstrutivas de lábio leporino. O projeto inclui o tratamento pós-cirúrgico, em especialidades como psicologia e ortodontia, entre outras. Bebês com casos confirmados no pré-natal ou no parto devem ser encaminhados à cirurgia logo após o nascimento.